What's up? Acompanha lá, tudo bem? E neste vídeo aqui eu vou aproveitar já que a gente está aqui, tá galera? E eu vou mostrar aqui pra vocês aonde conseguirem achar as caixas secretas aí Conseguir polímero, filme fabric e vários outros itens raros, tudo bem? Então se você está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações aí pra não perder nenhum vídeo, tá? A tempestade aqui está comendo solta O frio está grande, tá galera? Está aqui uma galerinha que provavelmente não vai assistir este vídeo Ou se estiver assistindo um grande salve aí pra vocês Ó, vou mandar aqui ó, grande salve E vamos lá, vamos colocar aqui no mapa aqui Primeiro, deixa eu tacar uma cura que eu vou lá pra fora E vamos fazer a marcação aqui no mapa, hein? O primeiro local que vai estar o baú vai ser mais ou menos pra cá, ó Eu acho que é aqui, isso mesmo Beleza? Então vamos lá Mano, vamos pela tempestade mesmo, não tem problema Caramba, cacetada, mano, olha, velho Tempestade de neve tá como? Mano, eu acho que nem essa tocha aqui adianta, mano A gente andar com ela É, lógico que não, né, mano? Tem que fazer uma fogueira, tá, galera? Uma fogueira é algo sensacional Mano, é o seguinte, a gente marcou aqui E galera, chegamos aqui, ó, no primeiro ponto, tá? Eu marquei errado aqui, deixa eu colocar aqui, ó Ele fica mais ou menos nessa proximidade aqui Beleza? Ó, o zumbi já tá ali Pra você identificar, tá, galera? É simples, ó A barraca ali dos soldados fica bem próxima aqui, tá, galera? Ó lá, ó Ele vai ficar bem aqui Aí tem dois esquemas Você pode arrastar o zumbi pra cá Ou você pode matar ele Deixa eu... Eu acho que não vai ter nenhum carinha aqui Vamos arrastar o zumbi pra cá, ó Beleza? Agora vamos lá ver se dá tempo de pegar a caixa Que ele vai atualizar, né? Vê, é só fazer isso, tá, galera? Já pegamos a caixa aí Conseguimos dar um olé nele sem precisar matar, tá, galera? Sabe o que ele é fácil? Eu com tiro ali, um ou dois tiros Eu acho que eu faz a eliminação dele, tá? Então vamos para o próximo canto Deixa eu ver se ele não tá atrás de mim Não, não tá? Já apareceu um evento ali também Mas a gente não vai nele agora, não Vou marcar aqui o próximo ponto Agora que vai ser aqui, tá, galera? Então vamos lá Vou fazer um acceleration aqui no vídeo Mostrar aqui pra vocês o caminho até lá, tá? Ó, o próximo canto já tá aqui Já tá bem ali na frente, tá, galera? Parece que já... Ó, a caixa já tá ali Não tem nenhum zumbi por perto Então sucesso, tá? A gente já conseguiu ali um filme fabric, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar um polímero aqui também No vídeo lá de Sandcastle a gente não conseguiu pegar o polímero É tudo na sorte, tá, galera? Essas caixas aqui Nossa, mano, apareceu o boss bem na hora, mano E eu tô com o inventário cheio Mano, então o negócio é o seguinte Caramba, ficou... Ficou o polímero lá, mano Eu não consegui pegar ele Aqui você faz o mesmo esquema, tá, galera? Oxe, eu não... Por que eu não tinha conseguido pegar? Agora sim o inventário tá cheio Deixa eu colocar algumas coisas aqui no... No Dog Dog Cadê? Ó lá, já conseguimos o polímero e o filme fabric Então já foi sucesso, tá, galera? Deixa eu colocar esses itens aqui Eu acredito que eu não vou precisar tá utilizando isso aqui agora, não Deixa eu colocar essa távora pra cá também E é isso, mano Olha, eu vou... Era pra eu estar usando essa outra AK-47 aqui Mas não tem problema Vamos marcar o próximo canto aqui agora Deixa eu tacar uma cura aqui Próximo canto é só você seguir reto, tá, galera? Mais ou menos pra cá, ó Beleza? Então vamos lá Deixa só... Vamos lá logo? Tá bom Aqui já curou bastante Aqui então fica o outro local Já não apareceu nenhum boss Tá só suave aqui a caixa, tá, galera? Sucesso então, hein? De boa Mano, sendo que a gente já pegou já os itens Eu acho que não vai vir mais, tá, galera? Porque você... Mas eu vou mostrar onde fica todos os locais aqui Agora eu vou marcar o próximo Se não aparece um boss ali O próximo fica mais ou menos aqui, tá, galera? Marcar mais ou menos ali onde que fica Pra vocês saberem Sendo que não tem segredo Agora eu vou só seguir reto aqui, ó E o próximo vai estar já próximo do lado do helicóptero Se eu não me engano a gente consegue pegar só dois por dia Tipo... Ou dois filmes fabric Ou um de cada Ou dois polímer Beleza? A gente já conseguiu aí Pegar aí pelo menos um polímer E já um filme fabric Então é sucesso, tá, galera? Se assistiu até aqui Já deixa aquele likezão lá Pra fortalecer no vídeo Pra este conteúdo aqui chegar a mais pessoas Tá, galera? Tô com a meta aí de poder Gravar bastante vídeos aí É uma meta aí também de inscritos Então conta com a sua ajuda aí, tá, galera? Chegamos no próximo canto No próximo alvo aqui, né? O ponto Tem um zumbi ali Você pode fazer aquele mesmo procedimento, tá, galera? Que eu mostrei lá no começo Mas só que Eu vou... Opa, nossa Tirei... Tirei agora pra tudo e qualquer canto Mas não tem problema Então vamos abrir essa caixa aqui E provavelmente não vai vir mais... Vai vir esses itens aqui, tá, galera? Que também é muito bom, tá? Também é muito bom Eu vou mostrar o outro local aqui agora pra vocês, tá? O último local vai ser bem aqui, ó Próximo do helicóptero, tá, galera? E o negócio é o seguinte Eu vou fazer o mesmo esquema que eu falei Que eu ia fazer lá também no... Incendio... E é o seguinte Vem aqui pelo cantinho Porque ali tem sniper Tá? Ele pode estar te vendo Mirando em você Mano, tem vários soldados aqui, tá, galera? Então vem por esse canto aqui Passa por aqui que é sucesso, tá? Não tem erro, galera Não tem erro E aqui também tem as caixas misteriosas, né? Que é o... É, misteriosas não é a... As caixas aí de... Você coloca... É, exploração, né? Exploração Eu vou trazer a exploração de todos os mapas aí Mostrando onde que vocês acham essas caixas, tá, galera? Só que eu vou fazer em vídeos separados Pra não ficar tudo... Tudo em um vídeo só bagunçado, né, galera? Pra você poder acompanhar na playlist aí E compartilhar com seus amigos aí sem nenhum problema, hein? Então sucesso! A última caixa que a gente vai conseguir, ela tá aqui, ó Então, a maioria desses locais assim Ou vai ter boss Ou não vai ter boss, tá? E é o seguinte É que aqui a gente não... É, tá cedinho Teve sorte Não teve nenhum... É... Não teve ninguém aqui, né? Às vezes tem bastante players, né, mano? Já esperando a caixa, tá, galera? Então foi isso A gente conseguiu aí todos os... Nossa, faltando o Zubik-T ali Pegamos todas as caixas aí Então é sucesso, tá, galera? Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se assistiu até aqui, se inscreva, tá? E fazer como de costume, que nem eu falei pra vocês Agora como eu vou sair do mapa Eu vou voltar lá pra minha base Deixa eu pegar todas as armas aqui Deixa eu ver se elas estão recarregadas Vou pegar todas as armas aqui Sempre que você for sair do mapa Não for voltar mais É, eu acredito que eu ainda vou voltar aqui Mas você recarrega... Recarrega todas as suas armas aí Que dá pra você fazer esse procedimento Uma vez no dia, tá, galera? Então, um grande abraço aí Fui! 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 Fui!